Precisamos nos casar. De novo esse assunto, demorar? Não temos mais tempo. O que você está falando? Estou grávida. Queridos amigos cabo-verdianos, eu sou o Felipe Rocha, interpreto o Caio, soldado romano, na novela Jesus, de segunda a sexta, nove horas da noite, na TV Record Cabo Verde. Espero que estejam curtindo bastante. Um beijo! Se inscreva no canal.